O Drizzy O Drizzy não tá jogando, o Caneda só tá atrapalhando É, não, é só pra dar mais view Que ele sabe que se tiver, eu vou dar muita view, que eu sou muito bom Sim, eu vou te abrir, tem calma O Drizzy não tá aqui, o Drizzy não tá aqui Boa, boa, boa está, agora eu assisto esse vídeo Ah, estão vindo da frente aí Eita 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 gente, deu um ruim aqui, queridos Não, agora eu tô ganhando a verdadeira face Que pode ir Nossa Nossa Ah, vacilei mano Matei, matei a planta O milho passou hein, o milho passou Matei o milho Boa garoto Milho, 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 milho Milho, 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 milho Vocês me acham bonito, falando sério Beleza Beleza Ô, que pedido Mas ele não para né, tio Pô, eu sabia mesmo se vocês me acham bonito Caralho, mano Ai ai, filha da puta, tá congelando velho Cara, matei o milho Pô, acho que ela não morre não, mano Nossa, foquei muito na rosa, tio Ah, filha da puta Cara, eu dei muito dano na rosa Ah, mano, eu também velho Porra, tem uma rosa ali que eu detonei, não aconteceu nada Milho já era, milho já era, milho já era Ah, meu Deus do céu A gente tá ganhando, a gente tá ganhando da porra das plantas Só vai tomar um coitinho, tudo bem pro caralho Essa ponte Vambora Dorime Aê Caraca, os caras, mano Aí, matei, matei a roda Tá dando porcudão Vambora Caralho, mano Matei a planta, matei a planta Demora pra morrer essa porra Ai, 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 ai Ah, mano Ah, mano, vacilei, velho Deve ter montado os canhão antes Mano, chega uma hora ali que os caras juntam Que é foda, né, velho Prack, mano, a gente dá dano, dá dano, dá dano Você vai dar pra não morrer Boa, queridão, boa, queridão Me levanta aí, querido Isso mesmo, isso mesmo, porra Vou esconder aqui e lançar um papagaio Foca na razinha, foca na razinha Foda com isso ali, sininho Ó, os caras indo pra cima, mano Recua e mata Na voltinha ali, vai poder distrair os caras um pouquinho Mas tô muito concentrado ali Eles tão juntando muito nego ali Tá até aí, não vai morrer Coquete de mendigo Mano, olha o tamanho Do exército dos caras, tio Para Mas tá empatado Mano, eu tô só recuando, velho Não tô indo pra cima não, tô só jogando no recuo Ah, não Não Não, não tem um Vai partir das minhas Não, tamo indo bem, tamo indo bem, queridos Ai, o feijão Puta que pariu, eu vi o cara pisando no feijão, velho Tentar levantar ele pra gente não perder esse ponto de besta aqui Vai virar Caraca Caraca, esse cara morreu muito forte Ah, mano, eu virei cabra, velho Matei, matei, matei Como é que deixa de virar cabra? Tem como? Ou já era? Ah, era só fugir Ah, eu virei da puta Ai, mano O ruim não é nem os cara que não mata, né? O ruim é os cara que morre muito rápido, mano Tem os cara que tão cagando, eles só entregam Mano, esse aqui é o melhor jogo, velho Pelo amor de deus Caralho, mano Nossa Oi, tipo Oi, querido Canto na piroca, sou gostoso do caralho Só vem, pirocão Pô, garoto Quanto mais ele me digora, mais eu não é pra jogar Ah, caralho, mano Porra Mandei bem com o papagaio agora, viu, velho? Fiz um triple kill ali sensacional, mano Porra, ganhamos! Mentira Não, perdemos Acho que sim Eu não vi, velho, sei que eu fiz um kill e acabou a partida Ah, não Por dois Ah, puta, mano, na moral, eu joguei horrores nessa, velho Joguei horrores, melhor pirata Eu matei pra caramba nessa também É, mano, olha Eu, você e o Anubis Caralho, velho Aquele Amps, MacGui, aquele Clear Love Esses caras não só mataram um pouco, mas eles se jogavam no estilo dos caras, tipo Ah, que merda, mano Que merda Galera, dá like a gente Tchau Tchau Tchau